Desde pequena eu sempre fui uma criança grande, uma criança que minha mãe falava que eu era diferente das outras turmas, das outras pessoas. E acaba que por esse tamanho maior que eu tinha, as pessoas também tinham uma ideia de que eu era um pouquinho mais adultinha. E o que que acontece? Eu com seis anos de idade, eu era um pouquinho maior. Então, eu lembro que a minha tia tinha chamado minha atenção e eu tava um pouco triste e fui pro quarto. Tava chorando, acabei dormindo e fui acordada pelos meus dois primos e filhos dessa minha tia. E me chamaram pra brincar. E eles são mais velhos do que eu, né? Então, a gente conseguia brincar junto, por mais que eles eram mais velhos e eu era um pouquinho mais nova. E atrás da casa da minha avó, tinha um quintal e a gente sempre jogava os colchões ali. E eles pegaram os colchões velhos e fizeram tipo uma cabaninha de colchão. E aí, eles falaram que a gente ia brincar de casinha. E eu falei, tá, mas o que que a gente vai fazer? E aí, eles falaram, a gente brinca de que eu sou o pai e você é a mãe. E aí, eles mandaram eu tirar o meu short, a minha calcinha. E começaram a pegar a parte íntima deles, esfregar em mim, passar em mim e tal. E isso era uma brincadeira que sempre acontecia. E eu, assim, eu não entendia muito, mas eu gostava muito dos meus primos e isso foi acontecendo. Foi acontecendo até mais ou menos os meus nove anos de idade. Ou seja, foram três anos que todas as oportunidades que eles tinham de brincar comigo assim, eles acabavam brincando. Quando eu fiz dez anos de idade, alguma coisa tocou no meu coração. A minha família sempre foi uma família de orar, de ir pra igreja, sabe? De fazer tudo certinho. E eu tava ali, a gente tava orando e parece que Deus falou no meu ouvido, pra tipo, pra confessar isso que tinha acontecido. Porque eu sentia que isso não era legal, que não era normal, que não era bom. De algum jeito, isso fazia mal dentro de mim. Então, eu chamei os meus pais pra conversar e contei pra eles tudo que tinha acontecido. Enfim, eles não falaram nada e nem fizeram nada. Acho que o meu pai não quis acreditar, fingir que não ouviu. Talvez era demais pra cabecinha dele. Já a minha mãe disse que era melhor eu esquecer isso. Que não tinha muito o que fazer e deixou eu esquecer. Hoje eu tenho onze anos de idade e continuo aqui. Não faço nenhum tipo de tratamento psicológico. E ainda tô tentando entender e absorver por que que os meus pais tiveram esse posicionamento. E não falaram nada. Mas, o que que vocês acham? Por que que os meus pais não me explicaram? No seu caso, vocês também pediriam pro seu filho esquecer? Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Bom, o primeiro ponto é que, às vezes, a mãe e o pai, sabendo que as outras crianças que molestaram dessa menininha, eles também são menor de idade, eles não saberiam como poderia agir ou qual consequência poderia ter, como a família lidaria com isso, até os ouvidos de quem chegassem. Então, eles se importaram muito mais com o que os outros iam pensar do que impor respeito na sociedade, na criação de um filho. O que que seria a melhor coisa a ser feito? Ter chamado os primos pra conversar, ter explicado. Às vezes, essas crianças que fizeram abuso, ou elas já sofreram também, ou elas aprenderam isso em algum lugar. O corpo, ele tem uma reação, né? O rapaz começa a entrar na puberdade, algumas coisas começam a chamar atenção e a excitar essa criança. E por falta de diálogo na vida dessas duas outras crianças, explicar o que é uma relação sexual, né? Porque, às vezes, 11 pra 12 anos de idade, já é uma pré-adolescência, né? Tá começando a entrar ali na adolescência, na puberdade. Vai começar a nascer os pelos pubianos, vão começar a ter novas experiências. E se esses jovens também não forem bem orientados, se eles não tiverem um pai e uma mãe que conversem com eles, que explique, que fale abertamente, sabe? Com certeza, eles vão ficar reprimidos e eles vão querer experimentar dessa curiosidade. Em quem? Em uma prima, em alguém dentro de casa. Então, o que eu mais vejo de importante nesse vídeo é como um pai e uma mãe influenciam no desenvolvimento daquele adolescente e como a falta de diálogo pode fazer com que essa criança vire um abusador inconsciente. Ele não tá fazendo isso por maldade, porque ele quer. Ele tá fazendo isso porque ele quer viver uma experiência e a coisa mais próxima dele é essa priminha aqui, que se eu falar, ela vai me obedecer. Entendeu? Então, por conta dessa falta de diálogo dos pais para com os filhos, acaba motivando, resultando nesse tipo de comportamento e de atitude. Então, se você tem filho, tem filha, entenda que educação sexual não é ensinar o sexo pro seu filho. É ensinar sobre o corpo, sobre o desenvolvimento. É algo natural e que vai acontecer. Se você não explicar, ele vai aprender sozinho e talvez da pior forma possível. Se você não explicar, outra pessoa pode vir e tirar a inocência dessa criança, porque ela não sabe se proteger. Então, por isso que é tão importante o diálogo. Não deixem de conversar com seus filhos, de explicar, de abrir a mente. Compra livrinho de pré-adolescente, sabe? Lê, explique, ensine e tá tudo bem, né? Quando você vai dar banho no seu filho, que ele é criança, não fala, tem que lavar o bebê, tem que lavar o bumbum. Por que que quando cresce, você fica com medo de falar com o seu filho? Você não pode ter esse medo. Você precisa ser a coragem dentro da sua casa. Então, hoje eu convido vocês a terem essa análise, essa abertura de pensamento e tomarem cuidado dentro da casa de vocês, né? Pra isso não voltar a acontecer. E se você já passou por isso, me manda a sua história pelo direct do Instagram ou pelo Messenger do Facebook. Tem um link também na minha bio, que você pode estar enviando aqui. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.